Estamos aqui para anunciar a toda a comunidade aquilo que já está sendo visualizado pelas obras que estão sendo executadas, ou seja, a construção de três novas importantes estruturas que vão contribuir para o melhor conforto e segurança da nossa comunidade usuária do transporte coletivo. Me refiro às três paradas que estão sendo construídas na frente da Casa do Estudante, outra na frente do Centro de Ciências Sociais e Humanas e uma terceira que está sendo licitada na frente do Hospital Universitário. São estruturas modernas, adequadas, com acessibilidade para garantir o maior conforto e segurança a toda a nossa comunidade. Estamos falando de investimento da ordem de R$ 400 mil nessas três estruturas que estarão a serviço da valorização da utilização do transporte público no âmbito da nossa universidade. Então, esse pedido de compreensão em relação aos transtornos que eventualmente estejam sendo causados para a nossa comunidade, esperamos em um brevíssimo tempo estar com as estruturas concluídas à disposição e ao serviço de toda a comunidade usuária do transporte público, transporte coletivo na nossa universidade.